No vídeo de hoje, eu quero ajudá-los a entender as possibilidades de continuar na Irlanda depois dos seus dois anos de intercâmbio de inglês. Então, caso você, depois desse período, não tenha conseguido uma job offer de um Critical Skills, um sponsor que te dê um visto de trabalho, se essa for a sua intenção, eu quero dar algumas possibilidades de como você pode ficar legalmente na Irlanda com visto de estudos, só que com mais benefícios. Vamos lá? Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Cauê, eu estou aqui no YouTube há 10 anos. Ajudando as pessoas a tentar seguir uma carreira internacional e uma futura imigração fora do Brasil. Sejam na Irlanda, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, entre outros países. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades para quem foi fazer intercâmbio de dois anos na Irlanda, está vendo aí o seu visto quase terminando e com a passagem de volta para o Brasil, ou não quer voltar para o Brasil, quer continuar no país e tentar ganhar salários melhores através de um visto de trabalho. E hoje nós vamos dar aqui algumas possibilidades. Eu trouxe esse tema aqui através da dúvida do Pedro Rocha, tem até um tempinho, eu esqueci de acabar respondendo. Na verdade já tem um vídeo falando sobre isso, só que hoje eu vou explicar um pouco mais detalhadamente. Ele fala o seguinte, Cauê, me fala mais sobre o curso de Pathway, depois do intercâmbio de dois anos na Ilha Esmeralda. Faz um vídeo explicando o Pathway, please bro. Vamos lá, um abraço para você Pedro e peço desculpas aí pela demora, tá? Bom, para quem, vamos tentar aqui resumir rapidamente como que funciona a questão do visto de estudos. Quem está começando agora as pesquisas, você pode ficar na Irlanda por até dois anos estudando inglês, fazendo cursos de seis meses, você pode renovar por duas vezes. O seu visto tem oito meses para cada curso de seis meses. Então se a gente somar três cursos de seis meses, o visto sendo de oito meses, dá um total de vinte e quatro meses ou dois anos. Quem estuda inglês na Irlanda, cursos de seis meses, pode trabalhar legalmente em qualquer setor, com documento, registrando impostos, tudo certinho. Só que terminou esse visto, ou você arruma uma outra forma de ficar legalmente na Irlanda, ou tem que voltar para o Brasil. Já fiz vídeo aqui, não recomendo ficar ilegal, é super difícil a vida de um ilegal na Irlanda. Então tem várias formas, até recomendo vocês assistirem esse vídeo que eu vou deixar aqui no cardzinho depois, tá? Mas vamos ver esse vídeo até o fim. Então, vou dar aqui algumas opções para você continuar no visto de estudos na Irlanda, através de outros tipos de curso que o governo permite que você faz. O primeiro deles é o curso de nível seis, o Pathway. O que é o Pathway, Cauê? Deixa eu só acertar o foco aqui que perdeu, né? O Pathway é um curso... Não é um curso de ensino superior em si, tá? Embora ele entre numa categoria de curso de ensino superior... Não está dando certo o foco aqui. Bom, agora acho que foi. Mas você, como diz aqui no textinho, na minha colinha, você combina cursos de idioma com módulos de cursos voltados para uma determinada área de atuação. Então, por exemplo, se você vai cursar um business, por exemplo, o seu curso de inglês, eles vão ter módulos de aulas que vão estar ali mais voltados para a área do business, para a área da administração ou coisas nesse sentido, tá? Vai depender muito do curso que a sua instituição vai ter para te oferecer ali. O que dá direito a esse curso? Esse curso tem a duração de seis meses e ele te dá um visto de um ano, tá? Olha só, importante que vocês saibam de uma coisa. Eu sei que tem alguns concorrentes aí vendendo esse tipo de curso, dizendo que você tem seis meses de aula e seis meses de férias inteiras. Não é bem assim, tá, gente? O curso tem três dias na semana. Os seis meses de férias é como se fosse assim, somando todos os dias que você não vai ter aula, daria seis meses de férias. Porém, o curso não dura seis meses exato, ele dura praticamente o ano todo, tá? Vão ter ali alguns períodos de férias, assim como tem um break que fica, se eu não me engano, entre os meses de junho, julho e agosto, tá? Então, são três meses que você pode tirar para trabalhar full time e também tem os breaks ali do Natal e o Ano Novo, sem contar os outros dias que você não vai estar estudando na escola, né? Então, são três dias de aula na semana. É um curso bem tranquilo, as matérias são muito práticas, né? Mais práticas do que teóricas. Tem muitas coisas que você faz em casa, trabalhos, dissertações que você faz em casa, que é um curso justamente para preparar o aluno para fazer um curso de nível superior, um bacharel ou um mestrado, tá? E aí é sobre isso que eu quero falar no próximo. Então, o Pathway é um curso de um ano, você vai conseguir mais um ano de visto, vai poder trabalhar part time e full time, conforme mandam as regras, né? E os requisitos para entrar nesse curso, você tem que ter um ensino médio completo, tá? E IELTS 5 ou Duolingo 80. Então, IELTS 5 é tranquilo, tá? Eu sei que tem gente que tem certa limitação no idioma, então é bom que você esteja matriculado numa escola que te dê uma boa preparação para o exame do IELTS, mas acho que 5 é uma nota tranquila para tirar no exame do IELTS, tá? Próxima opção que teria, além do Pathway, caso você queira continuar por mais algum tempo na Irlanda, seriam cursos de nível 7 ou um bacharelado, tá? Um curso superior que tenha uma duração de 3 anos, esse sim é um curso superior, também 3 dias na semana, tá? No caso desse curso, no primeiro ano você vai estar no nível 6, no segundo também no nível 7 e no último ano você passa para o nível... Perdão, no segundo ano nível 6 e no último ano você passa para o nível 7. Os requisitos de entrada para esse curso, também ensino médio completo, IELTS 6 e Duolingo 105. E aí tem o curso de nível 8, que é um curso que tem um ótimo custo-benefício para muita gente. Aqui eu vou explicar para vocês. O nível 8 seria um bacharel com owner, né? Um bacharel com honra... Como é que fala em português? É com honra, né? É um curso um pouco mais difícil, tá? Exige um pouco mais do aluno, porém também são 3 dias na semana, tá? No primeiro ano você vai estar no nível 6, no segundo ano no nível 7 e no terceiro ano nível 8. Qual é a vantagem que cursos de nível 8, né? O nível 8 dão para o estudante brasileiro? Você após os 3 anos de curso, você consegue mais um ano para trabalhar full time no post-study work visa. Ou traduzindo, é um visto de pós-graduação, depois de você ter terminado o seu curso de graduação. Qual é o visto 1G? 1G, gente, é um visto muito especial. Primeiro porque você vai ficar um ano, tá? Além dos 3 anos de curso de graduação, você vai ficar mais um ano no país só trabalhando em empregos voltados para a sua área. Você já vai ter um diploma, você já vai ter o tempo necessário para você conseguir uma imersão, um acesso à sua área de atuação, para ganhar bons salários e quem sabe um visto de trabalho. Além disso, além do visto 1G te dar permissão de residir no país legalmente por um ano, com permissão de trabalhar full time o ano todo, o visto 1G, ele já conta para o período que conta para a sua cidadania irlandesa. Então, vamos lá. Quem pretende tirar uma cidadania irlandesa no futuro, aplicar para esse direito, tem que ter 5 anos no país em vistos específicos. O Stamp 4 e o 1G. Esses dois vistos são vistos que você precisa ter para começar a contar. São 5 anos normalmente, tá? O visto de estudos, o Stamp 2, enquanto você estuda inglês ou faz cursos nível 7 e 6, eles não contam para o período da sua cidadania. Somente quem tem o 1G ou de fato o visto de trabalho, o Stamp 4, tá? O visto 4. Então, você tem a possibilidade de fazer esse curso e quem já tiver uma graduação, um bacharel no Brasil, quem já for formado e a grade curricular bater um pouco ali com a instituição que você está estudando, você não precisa fazer os 3 anos. Você vai fazer um ano só. E tem um detalhe, tá? Tem um custo isso, né? Gente, eu estou falando tudo aqui, mas não falei a média do custo, tá? A média do custo, né? Para cursos de nível 8 é entre 6 a 8, 9 mil euros mais ou menos na maioria das instituições. Tem mais caro, tá? Mas não muito mais barato do que isso. Só que esse é o valor anual. Então, se você já tem um, você já é formado no Brasil, você consegue o benefício de estudar apenas um ano. Ou seja, em vez de você pagar 21 mil euros num curso de 7 mil por ano, por exemplo, você vai pagar só 7 mil, né? Um curso de um ano e vai ter direito a mais um ano depois no visto 1G que te permite trabalhar o ano todo full time voltado para a sua área. Daí, aproveitando que eu estava falando em valores, também tem aqui os valores para o Pathway, né? Que esse curso de um ano que eu falei anteriormente, ele vai variar aí entre 4 a 8 mil euros. Depende da instituição, né? E depende também se você já está ou não na Irlanda. Isso também conta, tá? Estudantes onshore, estudantes que já estão na Irlanda e que só vão renovar o visto, geralmente pagam mais barato para renovar e mesmo fazendo um curso de ensino superior, tá? Alunos que já têm o inglês suficiente, mas que ainda não estão na Irlanda e vão já chegar fazendo o curso superior, geralmente o custo é um pouco mais alto, ok? E por último, pessoal, nós temos aqui o curso de nível 9, que seria do mestrado. O mestrado, olha só que bacana, é um ano só e depois você tem o 1G, o visto 1G, né? Por mais dois anos, ou seja, é um total de três anos de visto. Um ano estudando e um ano só trabalhando full-time ali na sua área, tá? Então, estão aí os requisitos, né? Bacharelado completo, você tem que ter aí o seu certificado da Universidade no Brasil já traduzido, né? E um IOT 6 ou Duolingo 100, tá? Deixa eu fazer um convite aqui já especial para vocês. Nessa quarta-feira, nós teremos uma live com uma representante de umas universidades em Dublin, tá? Já com 20 anos no mercado. É como se fosse um webinar sobre projeção de carreira. Então, se você tem interesse em ir para a Irlanda, começar do zero, aprendendo inglês primeiro no visto de estudos de inglês, depois passar por um visto superior de um curso superior, a gente vai dar todas essas dicas, ela vai mostrar como a IBT, que seria essa universidade, pode ajudar e é uma instituição muito bacana porque eles têm todo um sistema com professores já preparados, né? Que já são do mercado, então eles têm muito foco em aula prática. Os caras têm acompanhamento psicológico, entendeu? Se estiver passando perrengues, saudade de casa, né? O homesickness, que geralmente a gente fala muito sobre aqui. Também eles têm toda uma equipe de apoio com psicólogos preparados. Eles têm mentoria de carreira, tá? Então, é algo muito importante. Se vocês tiverem tempo, né? Será às 6 horas da tarde aqui no nosso canal no YouTube, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto o link para você acessar o vídeo da live, né? E já ativar o seu sininho e também, claro, nosso contato aqui, o WhatsApp da nossa equipe caso você esteja pensando em fazer a sua renovação, mas não mais no curso de inglês para só falar aqui com a Enjoy, tá bom? Um grande abraço, Enjoy life, live your dream. Cheers!